Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance de essa aula não fazer o menor sentido para você. O objetivo dessas aulas é servir de material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem o curso ao vivo aqui pelo Teams. Essa aula é a nossa última aula do semestre do curso de Criação de Assets. A gente está... deixa eu colocar o contexto, porque se é aluno matriculado ele tem que saber, né? A gente está no dia 20 de junho de 2023. A semana que vem seriam semanas de reavaliação, o que não acontece no curso de Criação de Assets 2. A gente não tem um trabalho de reavaliação porque o trabalho é muito extenso e ele dura o semestre inteiro, então não é possível refazer o trabalho em uma semana. O que acontece geralmente para os alunos que estão com deficiência de nota no Criação de Assets é que a gente vai revisar os trabalhos que eles já entregaram, caso ele não tenha conseguido pontos para passar. E, de novo, ele tem que estar, na verdade, dentro das possibilidades de ser aprovado. Então, às vezes ele perdeu um ponto só na soma dos trabalhos, faltando um ponto para passar. A gente consegue revisar junto com o aluno no trabalho para que ele corrija alguma coisa, para que ele faça o ajuste para terminar. Lembrando que, se tem muito ajuste para fazer, não é possível, não há tempo. Então, a gente faz isso quando está faltando um valor baixo. A pessoa está entre um, dois pontos, ou seja, falta muito pouquinho para passar. E, às vezes, dá tempo de sentar, corrigir. Ou, então, a pessoa que teve o trabalho entregue com atraso e ainda não recebeu a nota desse trabalho atrasado, teoricamente, ele já entregou o trabalho atrasado, ele só não recebeu a nota do trabalho atrasado. Também é nessa semana que eu corrijo os trabalhos atrasados. Dentro desse espaço, tipo assim, não, a pessoa entregou, entregou com atraso e está precisando de ponto para passar. Essa é a hora que eu vou na pasta dos trabalhos atrasados. Se a pessoa não entregou, nem me procurou para entregar o trabalho atrasado, infelizmente, eu não vou saber, né? Eu não sei quem é que desistiu do curso e não entregou porque desistiu. Quem é que abandonou a disciplina ou quem é que estava, tipo, com algum problema de saúde. Então, não tem como eu adivinhar. Então, só quem foi ativamente atrás de mim pedindo para entregar fora de prazo é que vai ter realmente o trabalho na pasta de atrasados. E vai ser corrigido nessa semana. Ele já está sabendo, geralmente, quem pede para entregar atrasado já está sabendo que o trabalho será corrigido nessa semana final. É também a semana da amostra de jogos. Então, a gente tem o momento em que a gente joga os jogos criados pelos alunos. E aqui, essa é a nossa última aula. A gente tem o nosso último trabalho do semestre, que seria ver os cenários. Supõe-se que os cenários fazem parte de um jogo, que os alunos estão colocando esses modelos dentro de um jogo. Então, a gente quer jogar o TI e ver que esse cenário está lá de alguma forma. Mesmo se não tiver, vai ser avaliado. Então, a gente tem nossa entrega final aqui de composição de cenário, onde a gente pede uma build executável. Onde a pessoa vai passear. E para quem fez o cenário dentro do jogo, ou seja, os assets foram apresentados e o cenário está dentro do jogo, é só mandar o jogo, que a gente aceita como build executável. Você manda o seu jogo e fala qual o cenário que você fez nesse jogo. E aí, a gente vai alinhar isso com os prefabs entregues. Na verdade, esses prefabs que eu avaliei, eles estão no cenário e o cenário está no jogo. Então, a gente consegue fazer essa alinhação. É só mandar a build do jogo, se você tiver feito o seu cenário dentro do jogo. Para quem não colocou o cenário do jogo, tem que mandar uma build executável ainda assim. É só um passeio de câmera no cenário. Então, é só ter a câmera, o movimento de câmera. Ou seja, eu vou navegar no cenário e ver o cenário. Que é o que eu vou fazer aqui com o cenário do Claudio. O Claudio mandou o cenário dele para a gente dar um feedback prévio. E aí, a gente vai navegar aqui. Eu vou usar o próprio sistema da Unity de navegação por enquanto. Para a gente poder passear e falar o que está acontecendo nesse cenário e o que pode ser alterado em termos de composição de cenário. Pensando realmente na imersão. Então, o nosso interesse aqui é o que falta nesse cenário para ele ficar imersivo. Tem algumas coisas que eu não vou considerar aqui. Porque eu estou usando a câmera da Unity. Então, obviamente, eu posso atravessar paredes. Então, o primeiro ponto importante para a gente é colisão. Eu não vou avaliar as colisões. Então, é bom saber. Se você está fazendo um cenário e eu não posso passar desse ponto, tem que ter uma colisão aqui. Ou seja, não me deixa ir para além dos limites que você está considerando o cenário. Eu estou supondo que, no caso desse jogo aqui. Deixa eu voltar aqui para a raiz desse cenário aqui. Essas montanhas limitam o cenário e provavelmente o mar também limita o cenário. Então, eu não poderia entrar no mar. Então, eu teria um colisor mais ou menos por aqui. Essa é a minha suposição. Não tem como eu saber se a pessoa não colocou. Então, se a pessoa não colocar o colisor, obviamente, eu vou poder fazer isso. E não é uma boa ideia. Então, aqui, inclusive, uma das minhas preocupações aqui de colisão. Se esse aqui for o limite da minha colisão e parece que vai ser, eu consigo ver a beiradinha do mar aqui. Então, seria uma primeira alteração que eu faria. No horizonte, está bem ok. Para cá, eu estou vendo e está suave. Está legal demais. Realmente, é difícil saber se eu estou vendo o limite do mar e tal. Mas, aqui, eu estou vendo essa linha. E isso aqui quebra a imersão. Você vê o final do mar. Eu viro terraplanista de uma hora para a outra. Não, o mar acaba ali. Mas, é porque eu acredito que é a terra plana. Então, está tudo certíssimo. Não, gente. Infelizmente, eu não posso corroborar com o terraplanismo. Então, eu não vou ver o final do mar aqui. Então, por favor. Seria uma coisa para arrumar nesse espaço aqui. Tem um shaderzinho que a gente mexeu ali. Tinha um pouquinho de forro. Um pouquinho mais branco. Então, talvez, dê para editar ele. Isso é porque a gente, um pouco antes de mexer, a gente estava editando. E eu acho que eu mudei o valor. E eu acho que eu estraguei. Aí, olha. Isso, imaginei. Então, será que a gente faz mais branquinho? Deixa eu ver uma coisa. Geralmente, a superfície do mar reflete, o skybox. Então, se tiver uma forma de aplicar, coisas que eu aplicaria aqui. Eu aplicaria um bump, um rate map, um normal map para o brilho variar de acordo com esse espaço. Se fosse possível, se nesse shader for possível, acrescentar isso. De prova, a gente é porque é um shader graph. Então, a gente supõe que é possível acrescentar afetando a normal aqui no espaço de tangente. Uma tradução disso aqui em mapa de normal. Então, se entrar com o mapa de normal aqui, eu acho que ajuda demais. Aqui, olha. Meu smoothness. Eu vou colocar ele totalmente smoothness. Eu vou colocar ele totalmente metálico. Não precisa, mas eu vou. Tá? Só para ele poder refletir melhor o skybox. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou ter um mapa de normal aqui. Depois que eu consigo mostrar como é que poderia fazer a espuma d'água, aquela que fica branca quando sai. Eu tentei colocar, tanto que tentei ali parte. Ela já está feita, só que não está indo. Isso é difícil de fazer. Eu não sei se eu sei fazer. Olha que coisa. Não, isso é difícil. É porque isso depende da interseção com outra geometria, né? Para ficar legal. Eu nunca fiz esse shader da espuma d'água na vida. Então, eu vou ter que pensar em como que eu programaria isso. Mas é porque eu tenho que pegar a geometria, a interseção de geometria. Então, eu tenho que pensar qual variável que eu pego que me dá essa interseção. Porque é onde a espuma acontece, né? Ela acontece ali na beirada da água, né? Ou quando ela encontra com uma pedra, né? Não, eu vou pensar nisso. Eu acho difícil que eu tenha resposta para isso hoje. Mas você vai ter que pegar a interseção da geometria com outra geometria. Ou pegar algum node que te dê esse tipo de valor, né? Eu tô pensando o que que eu posso fazer. Step Multiply. Aqui eu não vou ter um... Deixa eu ver se eu tenho um Bump. Normal From Height. Normal From Height. Então, quem é que tá me trazendo isso aqui? Você? Você? Será que eu liguei no lugar certo? Intensidade e força. Normal Tangente. Save. E vamos ver na cena aqui. Ainda não tá muito bom não. Peraí, vamos aumentar a intensidade aqui. Deixa eu pôr um. Se bem que talvez... Será que eu pego esse cara aqui? Será que eu pego esse cara aqui? Ah, parece interessante, ó. Se é normal From Height, é a mesma coisa do Bump Map no Blender. É normal. Ó, muito forte. Mas dá pra ver o que tá virando, né? Nossa Senhora. Vamos pôr 0.1. E vamos dar um Save Asset. Dá pra ser mais suave ainda. Mas aqui, tá vendo os brilhinhos? Como é que já tá ganhando um outro aspecto? Uhum. O padrão é 0.01. Porque é muito forte mesmo, tá? Normal From Height é muito forte. Então não é... Não é estranho que isso... Aconteça. Aí tá vendo? Aqui, ó. Aonde... Tá elevando. Ele tá dando esse brilhinho adicional. Tá perdendo um pouco disso. Eu talvez queira... Borrar ou esparramar mais isso, né? Talvez eu queira pegar... Tipo, outra combinação. Então eu vou puxar esse camarada aqui. E... Vamos salvar isso aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eu brincaria com isso, assim. De ter uma... Uma... Uma normal. Alguma coisa que... A gente consiga ver. Que a água, ela não é... Tipo, lisa, né? Ela reflete o mundo. Ou seja, ela reflete uma skybox. E ela varia de acordo com isso aqui. Eu coloquei tudo no talo, tá? Eu coloquei tudo no talo. Pra ficar visível. Mas dá pra fazer. 0.8 aqui. 0.5, talvez. Aqui. E só avisar um pouquinho essa impressão. Tá vendo? Então eu faria isso. No shader do... Da água. Tipo, assim... Eu não ligo da coisa ser feita com cores mais lisas, né? Tipo... A gente não tem muita informação aqui, né? Em alguns lugares fazem falta, assim. Faz falta, às vezes, uma marcação de linha de asfalto. Ou então um bueiro. Ou, às vezes, uma divisão de calçada. Então, assim, em alguns lugares, talvez, vale a pena revisar o prefab. Revisar o shader também, essas coisas, é bom, mas... Revisar o prefab pra gente poder ter um... Uma informação um pouco mais alinhada com o mundo que a gente tá nele, né? Então, assim... Eu tenho informação de textura em alguns objetos. Então, meio que não... Não quebraria o design da... O design do... Que tá sendo proposto. Não quebraria se você colocasse, por exemplo, uma faixa central aqui. Ou uma faixa lateral. Ou um bueiro. Uma tampa de bueiro. Alguma coisa assim, tá? Aqui, ó. O que acontece? Aqui, eu tô indo pro terreno. Prontente, eu vou ter um bloqueio aqui. Eu colocaria mais vegetação aqui na beirada. Geralmente, nas beiradas de calçada, a vegetação, ela cresce. Então, eu colocaria um pouquinho de vegetação aqui. Isso aqui... Tem um pouco na textura. Por isso que ela tá um pouco verde aí. É, pois é. Mas eu colocaria, tipo, matinho mesmo, sabe? Matinho crescendo. É... Relativamente fácil de acrescentar. Isso aqui, se não for um deslizamento de terra, eu arrumaria. Né? Tipo, eu baixaria essa parte aqui pra ficar a calçada bonitinha. Então, é o que que eu tô narrando aqui? Eu tô narrando... Tem esse caminhão aqui, ó. Se eu tiver narrando uma obra, eu colocaria, tipo, marcação de construção, aviso de, tipo, né? Tipo, coisas que falam assim, olha, caiu, desmoronou. Né? Essa viraria a história desse pedaço. Tá, sim. Porque deslizou. Eu tenho até as placas, os treinos pra indicar que isso aí tá em obra mesmo. É, pois é. Então, tem que pôr. Porque isso vai... É, isso vai explicar o que tá acontecendo, né? Inclusive, justifica esse caminhão no meio da calçada, se tiver a obra. Né? Porque senão ele tá só estacionado de um jeito muito ilegal. Né? É... Aqui, ó, mesma coisa. Tem um deslizamento de terra pegando... Nesse... Nesse... Nessa beirada aqui. É... Tem... Tem algo de estranho nessa... Nessa invasão. Em parte por quê? Em parte por causa da escada, entendeu? É... Até que quando você olha lá pra cima, ó... Não parece tanto, ó... Porque a gente já viu isso no Brasil. O cara construiu do jeito que dava. Mas é comum a gente fazer algum tipo de muro de arrimo, algum tipo de estrutura pra... Alinhar a nossa construção ao terreno. Mas quando chega aqui na escada, ó... Tipo, não dá pra subir nessa escada, entendeu? Tadinho da pessoa. Uhum. Né? Então... Às vezes arrumar esse lado já resolve. Né? Né? Então isso já ajudaria bastante. É... Dá pra também colocar... É... Às vezes uma outra construção escondendo um pouquinho, né? Ou usar um outro asset de... É... Mureta, essas coisas, né? Às vezes você faz um... Uma muretinha aqui. Faz um jardinzinho aqui. Isso acontece... Pô... Em BH, né? A gente tem Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, ela foi toda reformada pro MOV, né? E em alguns lugares eles ficaram com esse aspecto aqui mesmo, sabe? Tipo... Com esse formato. Só que é o quê? É cimento. E aí eles eram um canteirinho, assim. Mas é porque eles precisavam, tipo, segurar, né? O terreno. Então tem uns cimentos super irregulares lá. Então acontece. Aqui, de novo, acabou no nada. Então... Tipo... Será que não vale a pena a gente fazer... Vai parecer meio transitolândia, meio de brinquedo, mas... É... Se emendasse isso com isso... E fizesse a curva... Porque, assim, vai estar em obra os dois cantos... É meio estranho, né? É... Estão construindo essa avenida. Então talvez valha a pena a gente concentrar aqui. Porque aí vem aquela coisa de identidade... Narrativa do cenário, né? Então... Para marcar os lugares do cenário... Então vamos lá. Vamos voltar para o começo aqui. Vamos voltar no começo aqui, ó. Estou imaginando isso aqui como um ponto de spawn, né? Onde eu comecei o jogo, né? Então... Aqui, ó... Eu tenho essa casinha amarela... Que dá uma certa identidade para a coisa. Eu talvez colocasse um quiosquezinho aqui. Um... Uma piscicliceadeira. Pô, a pessoa mora do lado da praia. Talvez... Fazer uma... Uma cerquinha. A pessoa tem algo aqui que faz... A vantagem de morar aqui. Ou então isso aqui é uma pousada, né? Então tem aqui o que seria equivalente ao café da manhã da pousada. Eu faria algo que... Me conta... Que construção é essa? Isso aqui é um comércio. Beleza. Tipo... É o comércio com a residência em cima. Mas isso aqui é muito na beira da praia. Para a pessoa não estar aproveitando. É... Umas mesinhas, sei lá. Um... Um guarda-sol. É... Andando aqui. Isso aqui é... Beleza. É aquela salsológica de praça que a gente tem, né? Que é o calçadão com picolé. Isso que tá ok. É... Não. Dá pra colocar mais de um banco, né? Dá pra colocar... Tem espaço de navegação pra isso, né? Então... Talvez colocar mais de um banco. É... Tem pouco coqueiro, mas tudo bem. É... Eu talvez colocasse mais coqueiros pra cá. Pra dar essa diferença. Pra cá é montanha. E... Né... Algo nesse sentido. Né? Pra cá são... É palmeira, é vegetação. Então... Eu faria essa diferenciação entre os lados esquerdo e direito. Visual, né? Uhum. Então aqui, tipo assim... Na verdade, todos os prédios, eles são bem identificados. Tem um hotel no meio, que é um prédio muito fácil de marcar. Então, existe bastante identidade nele, né? E o que eu tô pensando é em alinhar a identidade. Ou seja, esse canto e esse canto tem a mesma força de identidade. Eles têm elementos que alinham nessa quantidade de identidade. O caminhão bateu no poste? Gente, acidente, ó. Bateu no poste. Cadê a polícia, que é viatura? É... Cadê o pessoal fazendo B.O.? De novo. De novo. De novo. Se é proposital, vamos abraçar o propósito e vamos transformar isso em narrativa. Não é proposital, é só ajeitar aqui. Tá ok. Aqui tem um semáforo, né? Talvez comece a fazer faixa de pedestre, né? Não é um lugar tão grande pra ter semáforo, se a gente for pensar em termos do tamanho do cenário que tá criado. Não tem muito espaço pra semáforo numa cidade tão pequena. Mas se você coloca uma faixa de pedestre, você justifica que... Ah, não. Mas é porque é um lugar turístico, então eles fizeram o sinal pro cara parar e o pedestre passar, né? Aí aqui, ó. Quem atravessa daqui pra cá, atravessa pra quê? Aí aqui, por exemplo, tá em obra ali, mas às vezes aqui você faz uma trilhazinha, põe umas pedrinhas, põe as palmeiras... Eles sugerem que pra quem for visitar a cidade, tem uma trilha pra cá. Deve ter uma praia legal ali, né? A pessoa não pode ir, mas... Se você põe ainda uma plaquinha de... Em obras, né? Que vai alinhar com aquilo ali, você fala assim... Ah, nossa, tinha uma trilha aqui, mas tá fechada, né? Quem já viajou sabe que às vezes você vai viajar. Você chega numa cidade turística e tem um lugar turístico, quando você chega lá, tá fechado. Porque, né, você foi na baixa temporada, ou você foi numa época em que a coisa tava em reforma, né? Então, isso narrativamente fica interessante, né? Daqui a pouco eu venho nessa rua do meio. Aqui a gente já falou, colocar identidades que aqui tem em obras, né? Mesma coisa, casinha, a gente coloca um pouco mais de identidade e ajeita isso aqui. Aqui eu acho que não valeria colocar em obras de novo, entendeu? Aí eu ia colocar um túnel, né, pra dizer que você tá saindo da cidade. Boa, boa, boa. Só que aí pra impedir o jogador de poder passar pra lá, eu ia colocar uma placa de que, tipo, o chão tá molhado, aí você não pode passar. É, gosto. Tem um túnel, o túnel tá fechado, ou o túnel, tipo, é um bloqueio near style, sabe? Você bate na parede e não pode ir, é isso aí. Não, não, tipo, a ideia da placa é ser só pra ser algo estúpido mesmo. Tipo, por que que um carro não pode passar? Isso não afeta o carro. É, não, mas enfim, já funciona visualmente. Se tiver o túnel aqui, beleza. Mas é algo assim, a outra opção que eu tinha dado era, tipo assim, emendar essa rua com aquela, porque aí, tipo, vale como bloqueio, né? É, vale como limite de cenário. Igual na rua do meio. O que que tem na rua do meio? Ah, tem umas outras casinhas, tem um hidrante. E aqui, eu acho que vale a mesma coisa, assim, o que que a gente pode colocar aqui que sugere, né, um... Uma identidade, mas eu acho que aqui tá mais, assim, já comparado com as outras coisas, já tá bem diverso mesmo. Então, assim, eu pensaria nessas informações. Como que a gente pode, por exemplo, às vezes distribuir mais árvore, mais assets pra compor o que seria uma narrativa mesmo do jogo, né? Ou do cenário. Porque a ideia toda de compor o cenário é dar essa narrativa pra coisa, né? Falar assim, olha, você tá numa cidade litorânea, então tem os elementos que indicam se o lugar é turístico, se o lugar é industrial, se o lugar é comercial, ou se o ambiente é parte de uma cidade maior, ou se ele é uma cidade interior, ou se ele é um lugar mais afastado. Então, a nossa composição de cenário vai contar essas histórias todas. Eu não tenho que colocar na introdução do jogo, por exemplo, você chega em uma pequena cidade litorânea, né, com poucos habitantes. Eu não preciso escrever isso numa introdução de jogo, eu ponho o cara nesse cenário e tudo isso já tá no cenário, entendeu? A cidade é turística, massa, então vamos pôr coisas que lembrem turismo, né? A cidade, ela é pobre, ela é modesta, então a gente põe assets que sugerem isso aí. Tem pouca coisa pra fazer na cidade, né? Tem, mas não impede de ter alguma coisa ou outra. Eu fui em Caxambu, no final do ano passado, eu fui em Caxambu, e Caxambu, por exemplo, tinha uma pracinha com cinema. Com cinema, cinema tinha uma sala só mesmo, era, né, tipo, tinha um filme pra você ver. Mas você via o pessoal meio que indo lá e parando na porta do cinema, e, né, fazendo a filhinha, e... Então, você tinha bilheteria, do lado da bilheteria tinha sorveteria, né, aí, do lado da sorveteria tinha um banco, aí tem a praça, né, que é o ponto turístico gratuito da cidade, né, você tinha uma pracinha com coreto, né, avançando em direção a essa praça tinha igreja, aí do outro lado você tinha um parque das águas, que é a atração principal de Caxambu, que você tem um parque das águas. Então, a entrada do parque das águas bloquearia, por exemplo, se fosse no caso desse cenário aqui, então, você imagina que você tem, ou, 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 era pra cá, era pra cá... Você teria aqui, no final disso aqui, um muro com uma portaria, e pra trás disso aqui é o parque das águas. E era de enorme, então ali era o quarteirão inteiro, você tinha o muro do parque das águas. Atrás do parque das águas, você via que tinha um parque, você tinha que ver as árvores e tal, você tinha que pagar pra entrar pra ver o que que é o parque, mas... Essa é uma coisa que é possível fazer aqui, né? Você põe uma mureta, uma entrada, uma grade, né? Uma entrada. E pra trás da entrada, você põe as árvores, você põe um caminhozinho, e você fala, ó, que pra cá tem um parque, né? E aí, tipo, beleza, você já resolveu uma narrativa desse espaço, que pode até manter um morro mesmo, né? Tipo, pode ser uma subida, né? Não tem problema. Mas é algo que completaria narrativamente o espaço do cenário. O pessoal tomou fazer verticalização na cidade, hein? Eu não faria verticalização nessa cidade, não, hein? Mas... É, não, mas eu entendo, o cara construiu aqui, porque esse cara fez o hotel e eu quero ter vista pro mar, né? Eu tô sentindo falta de... Janela, né? De janela, tem janela. E, tipo assim, pô, o engenheiro daqui sabia que tinha um mar do lado de cá. Ele sabia que tinha um mar ali atrás, né? Tipo, porque a vista pro mar é pra cá, né? Então, é essa coisa. Tipo assim, a entrada do prédio aqui tá certo, mas talvez você pode editar esse asset pra ele ter uma varanda virada pro mar, né? E aí, tipo, só tem a varanda... Só pra esse em si, né? Não pros outros, né? É, pois é. Você faz a varanda, sabe? Só a varanda. E... E aí, tipo assim, essa varanda, nesse prédio aqui, ela tá na lateral aqui, aonde dá vista, né? E no outro você tá aqui, né? Então, é a vista definitiva. Uhum. Tá ok. Eu acho que isso ajudaria, assim, no... Na imersão da coisa, assim. E é basicamente... Deixa eu comentar isso. Tá gravado, isso vai ficar datado, não vai ser útil no futuro, não. A gente vai vendo isso. Mas, esse semestre, eu peguei uma das turmas de veterano, que tá perto de formar. E a gente fez um levantamento de vagas ofertadas no mercado de jogos. Tá? Então, de novo, essa pesquisa, ela não vai valer se você fizer ela... Se você tiver em 2024, ela talvez não sirva mais. Ou se você tiver, talvez, no segundo semestre de 2023, talvez ela não seja mais a mesma... O mesmo resultado. A gente fez uma pesquisa sobre vagas disponíveis. E a vaga mais disponível que a gente tem atualmente, o que a gente tinha atualmente há duas semanas atrás, era de Environment Artist. Que é exatamente esse trabalho que a gente tá vendo aqui. Que a pessoa, ela... Preparar os assets pra montar o cenário e montar o cenário. Daí, montar o cenário... Obviamente que o level design é a parte mais importante, né? Tipo, o jogo só é divertido por causa do level design. Mas esse level design tem que ser convincente. A pessoa tem que sentir que tá numa cidade, tem que sentir que tá no Velho Oeste, ela tem que sentir que tá na selva. E era a vaga mais disponível. Era a maior demanda que a gente tinha no momento que a gente fez a pesquisa. E esse trabalho de Environment é exatamente esse que eu tô brincando aqui. Tipo, pô, a pessoa que mora aqui, onde é que ela vai comprar o pão? Onde é que é a padaria? Se é uma cidade turística, vão pôr elementos que surgiram que é uma cidade turística, é litorânea. Vão lembrar que a pessoa vai querer vista pro mar, né? Tipo, quando a pessoa... Quando terminar o caminho dela, né? Vamos sugerir o que tem pra além do espaço de navegação, né? Então, quando a gente fala não, tem obra pra cá, vamos sugerir que tem, tipo, obra. Então, eu colocaria, tipo, coisas de obra, né? Posicionadas aqui. E é bom lembrar que no trabalho, nesse trabalho de Environment Arte, né? Que é o nosso trabalho final, que é a composição de cenário, tem que ter os assets que vocês fizeram, mas vocês podem acrescentar alguns assets que não foram entregues, né? Pra entrega final. Então, não necessariamente precisam ser assets que vocês fizeram, né? Se vocês acharem, por exemplo, pô, ficou faltando vegetação e tem esse pack aqui que tem vegetação que eu posso acrescentar, não tem tanto problema, não. É só dar o crédito bonitinho que a gente vai saber. Tipo, ah tá, esse asset você acrescentou pra poder fazer uma composição melhor de cenário. É a mesma coisa do Skybox, né? Se você pega um Skybox pronto e você fala, ó, eu peguei esse Skybox, peguei esse shader de água de fulano, mas pra poder finalizar o cenário. Eu vou entender porque isso tem a ver também com a parte do trabalho de environment art, né? De composição de cenários. Você fala, nossa, eu fiz 25 assets e foi pouco. E você pode acrescentar alguns pra poder compor isso. É óbvio que se não tiver dando pra ver seus assets, será que eu vou saber que eles estão lá, né? Então, é bom lembrar que seus assets tem que estar no trabalho, mas é possível acrescentar, tipo, nossa, só tem uma placa de trânsito, podia ter mais, né? E você pode também modelar coisas novas se tiver tempo, né? Se você tiver tempo. Não, vou fazer mais umas duas árvores, vou fazer mais uma lojinha, vou fazer uma janela, vou fazer uma varanda, igual a CT aqui. Isso pode ser feito pra poder criar uma composição de cenário mais convincente, tá? Então, que eu acho que é isso que falta, assim, nesse cenário. uma vez que eu vou ser bloqueado aqui, eu acho que pode ter ou um matinho ou a sugestão de que tenha uma trilha e que pra lá vai ter algo pra se explorar, né? Eu colocaria mais coqueiros aqui, mais árvores pra diferenciar um lado do outro, né? Aqui é pedra e aqui, não sei o que lá. Eu também acho que eu colocaria um asset bacana aqui, tipo, um pedaço do forte, né? Geralmente, essas cidades dos Olímpicos do Brasil tinham um forte, um farol, alguma coisa assim. Então, às vezes, colocar até algo que lembre isso aqui, né? Talvez, não sei. Aqui, eu colocaria alguma coisa nesse espaço que tá vazio, né? Nesse espaço que tá faltando. Não sei se eu colocaria outra casa ou se eu colocaria tipo, jardim, mas eu trabalharia nesse pedaço de cá. Aqui, eu gostei da ideia do túnel, né? Talvez colocar graminhas aqui, mais árvore aqui. Tem um... um brinquedo... Ah, esse é um parque, esse é um parque. Se for parquinho, colocar mais brinquedo, talvez? Colocar, tipo, mais... Funciona se você colocar, tipo, um brinquedinho aqui e tal, e aí deixa, mais ou menos, vegetação fechando por aqui, né? Deixa a coisa com cara de bosca. O túnel, aqui, eu gostei da ideia. Aqui, mesma coisa. Eu pensaria sobre fazer ou canteiro ou novas construções, o que tem nessas laterais aqui. Aqui, já começa o espaço da obra, então, aqui, eu acho que pode ser terra mesmo, manter esse espaço inteiro como espaço de terra. E aqui, como eu falei, a sugestão de que o caminho continua, a gente fechou a cidade. Até que o meio aqui não me preocupa muito, não. O meio aqui parece funcionar. Você tem um beco aqui, talvez, né, dê pra... pra explorar esses becos aqui com lixeira, tipo, coisas que... É uma portinha de fundo, né, e aqui seu espaço aonde se esconde o que ninguém quer ver, né? Então, aqui eu colocaria as lixeiras, colocaria... umas caixas, né, uns entulhos, né, porque é o que aconteceria, por exemplo, numa cidade que tem preocupação com a aparência, né, que é uma cidade turística, né, que é, nas ruas principais tá tudo limpinho, nos becos é onde o lixo fica, que é onde vai ser recolhido o lixo, né, então... se tiver uma cadeirinha pra colocar nas varandas também, ela fica legal. Dédica, as pessoas ficam lá, né, pô, uma coisa que eu colocaria era parquímetro, hein, pra ficar com o carro parado aí, vamos cobrar dinheiro desse povo. Ah, mas aí eu coloquei pra ser tipo o estacionamento do pessoal do prédio, né? É, não, eu sei, mas é porque a pessoa já tá pensando não, tá parado aqui, vamos colocar, né, aproveitar, né? É, mas aí eu pensaria nisso, assim, esse espaço aqui, ó, que é o... é o beco mesmo, pensar tipo assim, ah, não, aqui tem essa parte, mais suja, né, tipo, caixa, saco de lixo, lixeira, latão de lixo, né, então, isso, de novo, isso dá um contraste bom pro cenário, né, tipo, ele não tá limpo porque falta asset, ele tá limpo porque tem uma área que você quer que seja limpo, né, você tem uma área que tá suja porque você fala, não, não, isso aqui é onde se coloca em tudo, então, é tudo uma, o jogo é um espaço de brincadeira, né, todo jogo é, mesmo um jogo educativo, mesmo um jogo sério, ele é um espaço de brincadeira, o jogo é um espaço de brincadeira onde você simula uma realidade, né, então, quando você entra num jogo de sobrevivência, você tá simulando, assim, olha, você vai sentir fome, você vai sentir sede, você tá fingindo que você tá sentindo fome e sede com o seu avatar de jogo, você já fica preocupado, nossa, tem que pegar comida, então, né, ou num jogo, num cenário, quando você quer um cenário, ele também faz parte desse, dessa brincadeira, eu tô propondo a brincadeira, torcendo pro player entrar nela, então, fala, olha, essa é uma cidade turística, essa é uma cidade litorânea, essa é uma cidade pequena, tipo, você já foi em uma? Não, então, deixa eu tentar passar o máximo dessa impressão possível, você já foi, então, será que você vai reconhecer os elementos que eu tô colocando? Será que você já colocou, por exemplo, essa coisa do beco? No Brasil, a gente não tem muito essa estrutura de beco aqui, né, não é muito comum no Brasil, tem, mas não é tão comum, BH não é muito comum a gente ter essa parte de trás das ruas acessíveis pra navegação, mas é muito comum isso no Japão, por exemplo, no Japão você tem demais essa lógica de, da rua de trás, né, tem muito também isso no, na América do Norte, né, você tem os bairros, aí você tem a rua principal, e você tem a rua de trás, a rua de trás é onde você coloca o lixo que vai ser recolhido, na parte frontal, você quer manter sempre aquela aparência, né, a gente pode absorver isso no nosso design de cenário, né, não tem por que não absorver esse espaço, então, eu nunca vi, no bairro que eu tenho, a gente não tem esse conceito de rua de trás, toda rua é rua, e o lixo fica exposto na frente do prédio, como se fosse uma obra de arte, né, a gente faz um, só faz uma cestinha toda bonitinha de arame, assim, de ferro, né, com as decorações, às vezes tem até umas florzinhas, um rococó, aí põe um saco de lixo em cima, a gente, eu nunca entendi esse expositor de lixo que a gente faz na frente dos prédios aqui em BH e contagem, né. Isso aqui é o tipo de coisa também que a gente só pensa quando a gente descobre o motivo, né, a gente nunca para pra pensar nisso. É, Nádia, eu só me toquei nisso quando eu comecei a trabalhar no Rio, eu trabalhava ali perto de Copacabana e tal, e eu não via lixo na rua. Não, o lixo que, assim, você vê o lixo que a pessoa joga na rua, né, você vê, tipo, papel de bala, essas coisas, mas eu não via, tipo assim, esse saco de lixo exposto. E aí, o prédio que, teve um prédio que eu morei um tempo lá, foi um tempo curto, mas, e aí eu percebi que tinha um horário que o cara vinha com uma lixeira do fundo do prédio, né, e aí ele trazia a lixeira pra frente do prédio, eu falei, ah, tá, nesse prédio tem a lixeira coletiva lá embaixo, né, então, o lixo que eu tô colocando nessas portinhas, né, você abria uma portinha e jogava o saco de lixo lá dentro. Falei, ah, essa portinha tá jogando esse lixo nessa caçamba, esse cara tá pondo essa caçamba na rua, no horário que o caminhão do lixo vem, recolhe o lixo, o cara recolhe a caçamba, né, o porteiro pra ele recolhe, você nunca vê essa caçamba na rua, a menos que você esteja à noite na rua na hora do lixo, né, e aí você fala, tá, pô, isso não tem BH, né, isso não tem na minha rua, na minha rua, se eu olhar pra minha janela aqui, eu consigo ver o lixo da minha rua, exposto pra todo mundo ver. Você, ah, tá, numa cidade turística você não quer isso, você não quer que o turista chegue e veja o lixo, você quer que a sua rua seja limpa, mas o lixo continua existindo, né, você tem restaurante, você tem essas coisas, então quando você, às vezes, viaja na cidade interior, você vê esse negócio, você fala assim, ah, tá, tem um, tem um, a parte de trás dessa loja aqui, ó, ela tem, tipo, as latas de lixo, a sujeira, as caixas empilhadas, a garrafa vazia, os caras tão só escondendo da vista do turista, mas ela tá ali, ó, e aí, se você traz isso, pra um espaço de um jogo, você conta uma história inteira, só posicionando um asset, né, que é o barato, né, do, do environment design, você contar histórias, só posicionando um asset, né, que é, tipo assim, você coloca um tanto de, de árvore pra cá, você fala, nossa, ali ainda é a natureza selvagem, ali ainda é a área de preservação, se você coloca, por exemplo, uns coqueiros, né, e aí você chega, tipo, aqui nessa beirada, e tem uma cerquinha, e uma plaquinha, nem precisa estar escrito, talvez a pessoa já lembre, de algum lugar que ele foi, que tinha uma reserva natural, e tinha exatamente isso, um aviso, falando assim, reserva natural, tal, fulano de tal, né, também que já conta, né, essa história, nessa brincadeira, assim, então, é isso que eu acho que podia ter, de alteração no seu cenário, na verdade, eu acho que esses são os acréscimos, que eu acho que vão fazer uma diferença massa, mais alguma coisa, Claudio, mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Massa, massa. Então, eu vou abrir agora o do Adão. Deixa eu fechar esse projeto aqui. O Adão mandou um unit package, não foi isso, Adão? Foi isso. Você está usando o RP, alguma coisa assim? Não sei. Não sei. É, não, na hora de criar o projeto, você, na hora de criar um projeto novo, eu vou criar um projeto novo aqui, vou chamar ele de Adão, Adão cenário. O que você escolheu aqui, na hora que você criou o seu projeto? Ah, 3D. Esse aqui normal, né? É. O RP é esse aqui, A gente tem que padronizar isso no curso de jogos, eu não sei como é que faz isso, porque o RP seria o padrão que a unit está sugerindo para novos projetos, HDRP é o padrão que ela pede para jogos que pretendem ser AAA, eles têm ambições de ser AAA. E o built-in, eles estão recomendando que a gente não use mais esse 3D Core, aí a gente está recomendando que a gente use o RP no lugar dele. Só que o, esse built-in, ele é muito consolidado, ele é muito estável, e ele é muito bom, na verdade. Então, às vezes é difícil a gente falar, pô, mas... O problema, é que não está tendo como usar o RP lá na PUC. Exato, exato. É. É exatamente por causa disso, assim, porque é um exemplo. Na PUC, o RP ainda não é estável o bastante para a gente usar, tem laboratório que não consegue rodar ele, tem laboratório que consegue, então, você fica assim, tá, mas o Core roda em todo lugar, porque ele é antigo e estável. Então, você fica super dividido, você tem 3 sinalizador, e aí, por exemplo, a pessoa está em casa, pô, ela vai querer as vantagens do RP, né, o RP já vem com um monte de coisa já definida, muito legal, né, o RP, ele vem com os efeitos de pós-produção já ligados, né, ele já vem com, ele já tem um outro jeito de calcular o ambiente de occlusion, que é muito prático, né, você tem um volume visual melhor, ele já vem com os editores de notes já, já, para shader já ligados, né, e isso tudo no 3D Core, você tem que instalar na parte, né, o pessoal falou, o Felipe até mandou uma mensagem lá no grupo ontem, falando que eles tinham alterado, mudado os computadores lá da PUC, para ver se vai agora. Oremos. Parabéns. Oremos. Na verdade, o 3D Core é muito bom, dá para fazer tudo com ele, dá para fazer tudo com ele, assim, dá para fazer miséria. Então, é só padrão, só para facilitar essa coisa mesmo, de, tipo, se está todo mundo usando o Core, massa, a gente, né, por exemplo, se eu quero usar o shader graph, eu instalo ele no Core, e mostro como é que instala, e é isso aí, né. Paridão de xibas. Então, é suave. Mas vamos lá. Vamos importar. Adão. Eu. Só dando uma, 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 vasculhada aqui, só para ver o projeto. Reload. Tem uma divisãozinha aqui na grama. É, não, isso daí eu ainda vou ajeitar, ainda vou colocar mato e árvore, eu só estou fazendo a cidade, por enquanto. Tá. É... Vou dar um zoom áudio, só para a gente ver, o geral mesmo. Tá. É. Vamos lá, já tem algumas observações, você já falou, ah, vou, vou fazer mato, vegetação, então eu vou considerar que ao redor dessa, dessa cidade vai ter um, um bosque, ou alguma coisa assim, né, um matinho, umas árvores, umas pedras. Massa, massa. Eu também vou considerar que você vai editar o Skybox, eu peço para que todo mundo edite o Skybox, não usar o Skybox padrão da Unity, porque... É feio. Ele é feio, mas não é, não é nem isso, não, não é esse o ponto. Deixa eu falar, porque que eu, vou deixar gravado, porque que eu falo que ele é feio, não é que ele é feio, é que ele considera que o mundo inteiro é asfalto, entendeu? Mas tem como tirar essa parte cinza, não tem não? Tem, mas é isso que eu estou falando, não usar o céu padrão da Unity. Se você editou ele para ficar diferente, já vale para caramba, você foi lá e mudou as cores e tal, porque, por exemplo, nesse cenário aqui, é tudo verde, mas a minha cor ambiental aqui vai vir do cinza. O azul dele também, eu acho meio lavado, meio, é céu de gente que cresceu fora do Brasil, entendeu? Porque o Brasil é tão colorido. Você está no Brasil, as cores são tão saturadas, você olha para o céu hoje, em BH, é um azul que quase queima a retina, sabe? E aí você olha aqui, você fala, é meio cinza, o azul que eu estou vendo aqui na minha janela é mais bonito que esse. Então, quem cresceu no Brasil, é só olhar, tipo, você está em BH vendo essa aula, hoje, aqui comigo ao vivo, vai olhar para a sua janela, vê a cor do céu, compara com a cor da Unity, é meio triste a cor da Unity, mas é porque a gente está no Brasil, e o Brasil é muito cheio de beleza natural, e é muito cheio de vegetação. Aqui no meu bairro, o mato cresce no cimento, não tem como, a prefeitura, ela para, em dois meses, o mato já voltou tudo, então é muito verde que a gente tem aqui. E os amigos que eu tenho, que vieram de fora, o amigo que eu tive em inglês, que veio para o Brasil, conheceu o Brasil, ele ficava muito chocado, com o tanto de natureza que tinha aqui. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, pois é, você é Brasil, você é Brasil, querido, você é Brasil. A gente é muito doido, a gente é o mais caótico, e o mais afortunado ao mesmo tempo, sabe, é algo estranho de falar, a gente, é, Brasil é rosto. Brasil, ao mesmo tempo que é uma zona, é também muito legal, sabe, em termos visuais, então assim, pô, contagem, onde eu estou. Cara, ninguém cuida de muro e asfalto aqui, é tudo quebrado, é tudo, né, avacalhado. Mas ao mesmo tempo, a natureza toma conta, e você tem tipo, muito lugar que é, é vegetação que você está vendo, e é bonito, porque a natureza, ela é auto limpante, né, ela é bonita por si só. Então assim, o tanto de verde que tem aqui ao redor, assim, o tanto de, pô, aqui no meu prédio mesmo, é, a beiradinha da entrada do meu prédio, não estão cuidando, e nasceu um tanto de flor. Só isso, tipo, quebrou o cimento, ninguém arrumou, brotou um tanto de flor amarela, no canto do meu prédio. E aí você fala, tá, tipo, como é que eu reclamo, que não estão cuidando do, do asfalto e do cimento, quando a pessoa deixa de cuidar, e a natureza vai lá e fala assim, ou quer saber, vou fazer um negócio mais doido do que o cimento. Mas isso aí é só porque, você tem que entender o contexto do meu pensamento, aqui na hora que eu começar a falar disso aqui, tá. Então isso aqui é uma vilazinha dos Smurfs, é, tipo, a densidade de casa, eu acho bem legal, na verdade, tem bastante casinha, tipo, tá bem denso, então, se a gente andar, andar aqui, tipo, é interessante, quais são coisas que me deixam, curioso? É meio raro, é meio raro, a gente ter, é, asfalto, e não ter calçamento, pro pedestre, é meio raro. Às vezes a gente tem até a coisa que é a calçada, e o, 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 e o asfalto são no mesmo nível, isso é muito comum, tem lugar que é assim, né, alguns centros de cidade, é, que são históricos, culturais, eles fizeram isso, eles colocaram, em vez desse asfalto, eles colocaram um paralelopípedo, né, pra ficar mais bonitinho, e o paralelopípedo, e, e o nível da, da rua é igual, ou então, tem algumas cidades históricas em Minas, tipo Diamantina, que você vai, e você fala, tá, isso não é asfalto, isso é calçamento, então, não existe, separação entre, aonde a pessoa anda, aonde a carroça vai, aonde o carro vai, tá, então, isso é algo a se pensar, tá, é, aqui, qual que é o lance, como isso aqui é asfalto, como é que eu impeço, que a grama não invada o asfalto, porque ela vai só invadir, então, geralmente, quando você tem, por exemplo, é, quintal, alcanteiro, você vai ter algum tipo de separação visual, que, que divide um do outro, né, não vai acabar tão diretamente, se fosse, paralelopípedo, sei lá, marrom, paralelopípedo, cinza, talvez, você falasse, ah tá, a pessoa só escolheu o padrãozinho, né, ou se fosse calçada, e chão, então, assim, coisas a se pensar, como que eu, pra além da pintura, qual que é o asset que eu colocaria, pra explicar que isso aqui é uma realidade, essa aqui é outra, tá, outra coisa que eu acho importante, pontuar aqui é, se tem um safado, que todo dia sai dessa casa, e vai pra rua, a grama não vai nascer aqui não, não vai, se você pisa todo dia na grama, ela vira terra, então, essa seja uma solução, pra esse cenário, em vez de pensar que isso aqui é asfalto, pensar que isso aqui é terra, tem cidade assim, de como se fosse uma cidade, que não tem asfalto, só terra, é, tem muito, cara, no Nordeste tem cidade turística, que os caras não põem, eles não põem asfalto, eles deixam a areia tomar conta da cidade, então você vai, é poeira mesmo, você tá andando no meio da terra, mas aí o que acontece, a grama, onde você anda menos, a grama e o mato, ele toma conta, então, essa é uma opção, isso não impede que tenha poste, não impede, mas aí vai te dar, não, eu tô ligado, vai te dar, por exemplo, uma, uma, uma regra de, de, de estrutura da cidade, entendeu, que é, tipo, na saída de toda casinha, né, vai ter, tipo, o caminho que a pessoa faz, você pode até ter dois, duas texturas diferentes, que é uma coisa que acontece muito, gente, asfalto, terra, né, grama, essas coisas, o espaço onde se anda mais, né, fica com um tom, né, e às vezes, por exemplo, você tem uma área grande, igual, por exemplo, aqui, vai ter, tipo, o caminho da pessoa, nesse lado, e o caminho do, do, de carro e veículo, esse lado, então, às vezes, ao redor aqui da grama, vai ser um tom de cor, de terra, e aqui no meio, vai ser outro, então, isso acontece demais, assim, o próprio peso, o jeito que o carro, achata o terreno, é diferente do jeito que uma pessoa, achata o terreno, o peso é diferente, a gente vê isso, de novo, a gente vê isso até em asfalto, aonde caminhão passa sempre em asfalto, vai ficando afundado, é muito peso, então, o asfalto, ele começa a criar uma curva, no centro, e mancha escura, no rumo das rodas, então, isso é muito comum, de ver, em superfície, de asfalto, terra é a mesma coisa, terra comporta do mesmo jeito, então, se puder fazer algo nesse sentido, então, por exemplo, vai ter carro aqui, se isso aqui é uma garagem, isso aqui tudo ia ser terra, a mecânica do seu Zé, pois é, dizia que tudo ia ser terra, ia ter mancha de óleo, sujeira, então, esse espaço aqui, ia ser ceboso, é, e isso é interessante, por quê? Porque você cria dentro do jogo, se eu estou andando aqui, eu crio um espaço de identidade, que é a mecânica, que não só ela tem o nome, mas ela tem um formato, e um tratamento diferente, de outros lugares que eu encontrar, e isso é interessante você fazer no seu cenário, por exemplo, eu cheguei nessa extremidade aqui, isso aqui, vamos supor que é uma área residencial mesmo, são essas casinhas, então se você colocar, por exemplo, um brinquedinho na rua, o carro estacionado na porta, igual está aqui, beleza, então vamos supor que você quer área residencial, tem um orelhão, gente, isso é no passado, é, ainda tem o orelhão aqui, talvez fazer uma, 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 uma basezinha aqui, não vai ser uma ideia não, talvez em alguns lugares você ainda precise de uma coisa semelhante, uma calçada, tá? Esses pneus aqui, não sei se faz muito sentido aqui não, mas tudo bem, é, é por causa do carro que está do lado, é não, mas, não é tipo, é meio raro, a gente vê isso geralmente em borracharia, mecânica, então faz sentido na mecânica, mas não faz sentido ali, né? É, tem que tirar alguns pneus, é, porque tem muito pneu aqui, lixeirinha, legal, então, esse aqui é um outro lugar, que vai ser bastante, é um posto de gasolina, mas não está abandonado, porque o mato já tomou, então, se eu vou entrar aqui, vou entrar aqui, falta também no posto, um, geralmente tem banheiro, tem um espaço de, de, é, comercial em posto, assim, uma loja de conveniência, ou um lugar para o cara, uma cabine para o cara, fazer, guardar troco, guardar dinheiro, guardar maquininha, né? Então, geralmente você tem, além do posto, alguma estrutura, talvez você tenha que colocar isso aqui, e isso é um espaço reconhecível, você tem, tipo, esse posto, você tem a borracharia, são áreas reconhecíveis da cidade. Tem até um prédio. Se você for na esquerda, tem um prédio também, que eu pensei nesse negócio de ter locais reconhecíveis. É, mas aí, tipo assim, quais são as áreas que a gente tem que pensar que existem nessa cidade? Qual que é a área comercial? Onde é que as pessoas compram coisas? Onde é que você vai colocar, por exemplo, mesinha na rua, parece que é um restaurante? Gente, outro acidente, outro acidente de carro, que tinha um caminho batendo um poste na cenário do Cláudio, aqui, esse cara invadiu o hidrante aqui. Vocês estão querendo fazer escândalo. Mas, assim, passeando na cidade, isso aqui parece um marco histórico, tipo um prédio histórico. Tem isso em algumas cidades, de novo, voltando em Diamantina, Diamantina tem isso, tipo, você tem uma parte da cidade que tem exatamente um prédio, que você pode passar pelo meio dele, tem a rua e você passa por debaixo do prédio. É bem legal. E logo depois que você passa, é tipo, o centrinho de Diamantina, então tem uma pracinha, né? Então, seria legal você pensar, se algum lugar desse não deveria ser uma praça, né? Porque, esse que é o lance, tem pouca variação, tem pouca variação, é, de composição nesse sentido. Qual que é uma área residencial, qual que é uma área comercial, tipo assim, por que que esse bonecão aqui, ele tá fazendo propaganda aqui? Esse é o bonecão do posto, pode ir no posto, né? As pneus são da borracharia, da mecânica, põe lá. Mas falta, por exemplo, o... Onde é que eu tomo um café nesse lugar? Tipo assim, alguém, se alguém vier aqui, onde é que ele vai ficar? Uma pousada, tem um restaurante. O que que essa cidade produz? Aqui é a cooperativa de fabricante de biscoito, né? A gente tem uma cidade em Minas, que é isso, né? São Tiago, uma cidade em Minas, que ela é um monte de fabriquinha de biscoito à cidade. Então... Que bonitinho. É, e eles fazem, inclusive, uma festa do biscoito, eles faziam, pelo menos antes da pandemia, eles faziam uma festa que você podia ir na cidade e comer biscoito, provar biscoito de todas as fábricas e tomar café, e ficar o dia inteiro tomando café e comendo biscoito. Eles faziam um forno no centro da cidade, assavam um tanto de biscoito e você podia experimentar, assim, muito legal. E aí, por exemplo, isso vira uma identidade da cidade. Você vai na região do Serro, muita cidade, ela tem... Ela é direcionada à produção de queijo, né? Então, você vai ter isso no próprio espaço da cidade. Você vai ver qual que é essa identidade, né? Se você vai, por exemplo, em Franca, em São Paulo, tem muita indústria de calçado, Nova Serrana, tem muito... aqui em Minas tem muita indústria de calçado, isso acaba formatando o visual da cidade. Você vai ter, às vezes, um prédio que você fala assim, não, tem uma fábrica aqui, você vai em Patinga, por exemplo, em Patinga você tem a Uzi Minas, né? Então, você vai ter toda a estrutura voltada para a metalurgia convivendo com o espaço da cidade. E porque tem muita... muito dinheiro na metalurgia, você vai ter, por exemplo, o shopping nessa cidade, que é um shopping muito bem cuidado, que é bancado pela Uzi Minas. E isso vai fazer parte do cenário que você está visitando. Então, é muito legal pensar nessa lógica, né? Por exemplo, no caso do meu bairro, onde eu estou aqui, a gente tem um posto de gasolina logo na entrada do meu bairro. Então, ele é logo na entrada do meu bairro. Aqui está no meio do bairro. Não tem problema, pode ser. Mas se fosse no meu bairro, seria a entrada do bairro. Logo ao lado do posto, você tem um galpão atacadista, uma coisa de compra de beira de estrada mesmo, um negócio que é, sei lá, venda de produto de limpeza no atacado. Então, provavelmente um comércio que... É um comércio em perto do posto. Mas é um comércio de transporte grande, né? Então, quem vai comprar lá vai vir com um caminhão. Vai vir das cidades vizinhas. Então, o cara não quer nem entrar no bairro. Ele quer parar pela BR com o caminhão. Ele faz o retorno, para com o caminhão, enche o caminhão de produto de limpeza e vai levar para as lojas na cidade de Brumadinho, tipo Rio Branco. Ele vai levar isso para as cidades menores. Então, ele consegue comprar num preço baixo aqui. Ele faz muito eficiente. Essa loja está muito antes do trânsito ficar ruim na cidade industrial. Então, você consegue essa conexão narrativa já. Você fala assim, olha, tem isso. E aí, você entra no meu bairro, você entra à direita no posto, tem uma estação de ônibus. Onde o pessoal que chega na região desce massivamente isso e depois é que tem o bairro. Chega no bairro, você tem um bloco de residência no bairro. Então, o primeiro round do bairro é casa. E se você avançar no bairro, você chega na zona comercial do bairro, que é tipo umas avenidas. Isso acontece nos dois bairros vizinhos aqui. Você entrou, passou da parte residencial, você tem o comércio que sustenta a vida naquele bairro. Então, é algo, por exemplo, que daria para pensar numa estrutura aqui dessa vilazinha, né? Vamos ver ela do espaço. Eu virei aqui, mas eu perdi um pouco. É o meranho. Então, se a gente fosse pensar em divisão de zonas aqui, isso aqui é o centro da cidade, geralmente o centro da cidade onde tem as coisas administrativas, onde você põe o municipal ponto turístico, a igreja da cidade, a igreja matriz, a pracinha onde tem a vida cultural da cidade, onde vai fazer o show, vai ter o coreto, vai ter isso tudo, o posto seria interessante se ele fosse mais na entrada da cidade. Então, se você conseguisse puxar essa estrada para além disso aqui, puxar ela para além daqui, aqui é a estrada por onde chegam as pessoas e para onde elas vão. É por causa que eu estava pensando em deixar ela fechada, para o player não conseguir sair daí. Mas o que vai bloquear isso não é o... A cidade em si. É, não é isso. Você vai às vezes colocar, por exemplo, um... Uma placa de pare. É, não, nem isso não. Então, assim, você vai colocar trânsito. Carros que estão parados e você não pode passar porque tem trânsito. Então, a ideia é do túnel. Você vai colocar um túnel. Ou então, você vai colocar em obras. Ou então, você vai colocar uma placa de típica de jogo que é com insum em implementação. ou às vezes você vai colocar uma parede invisível na alta. Você fala assim, não, parede invisível. Ou até a própria subida da cidade. O próprio fato de ser íngreme. Você não consegue subir, o player não tem esse controle. Mas, é aquela coisa, por exemplo, como o nosso cenário é um vale, como que as pessoas chegam e como elas vão embora? Então, você pode fazer a estrada e aí, por exemplo, se você coloca o posto, o posto está para cá, o posto está para cá, isso aqui, eu acho que é o posto. Então, você põe uma estrada que passa aqui, e o posto está aqui, beleza, de um lado dessa avenida tem casa, tem gente morando, tem comércio, tem o que for, sei lá. A pessoa sabe, a pessoa vem aqui, para no posto, abastece, se ela quiser já entrar na cidade, já tem aqui o ponto principal da cidade, aqui ela vai embora, maravilha. Às vezes, a própria vegetação, mais o colisor invisível, já te dá a noção de que não dá para ir. Um jeito legal de bloquear visualmente o cenário, é você fazer a curva, então, a pista faz a curva aqui, e você enche de árvore, mas a pessoa não consegue passar, então ela bloqueia na estrada, tem a parede invisível, mas o que ela consegue ver lá na frente é só um tanto de árvore e a curva da pista, então ela não vê que tem mais cenário, porque você bloqueou visualmente, assim, o... Né? Não deu para o cara perceber. É, o cara, ah, não, a cidade continuou para lá, mas não tem mais nada, né? Então, por exemplo, se eu trombasse numa parede invisível aqui, ó, eu estou vendo que tem a curva da rua e estou vendo um monte de casa, mas eu estou trombando aqui. de novo, não quero fazer isso no meio da cidade, mas se a gente trocar, pensar que lá fora da cidade a gente vai fazer essa mesma curva e em vez de ter prédio tem árvore, é assim, ah, não, acabou a cidade, ali é mato, né? Mas você vê que tem a sugestão de que a estrada continua, né? E isso já dá uma sensação de mundo mais amplo, né? Então, se você ainda vai colocar vegetação, essa talvez seja uma ideia, né? Você faz a subidona, né? já fazendo uma curva pra fora, assim, e enche de árvore, bloqueia o player por aqui, se ele olhar, fala assim, não, a estrada continua, não posso ir, tem vegetação, bora, acabou o cenário. A provável reação do personagem é, não, tipo, aqui pra cá não tem nada, né? E você pode fazer a mesma coisa pro lado de cá, né? Você faz a estrada fazendo a curva pro lado de cá como se fosse uma entrada pra cidade e vai embora. Você já tem o... é... você já tem feito, né, esse... é... Limitador? É, você já tem visualmente a estrada, né? Você já tem a configuração pra isso, né? Provavelmente. É... Eu tô imaginando que você fez... É, aqui... Eu tô imaginando de novo, imaginando que nesse... Ah, tá. Você não tem o layer aqui, seria só acrescentar o layer numa dessas... Nesses terrenos aqui, né? Então... Você já tem o... Grama alta. Pô, mas qual que é o... Eu não sei porque criou várias gramas altas. Tipo, eu só tenho três, mas aí quando eu vou pra adicionar mais coisa, ele não aparece no outro. Aí eu tenho que colocar o outro, aí quando eu coloco o outro ele... Muga. Essas coisas com o uso vocês vão acostumando, né? Mas provavelmente você tá usando o... O create layer mais vezes do que é necessário. Porque é só... Tipo, se você já adicionou uma vez, ele já é um... um asset na coisa, né? a gente conseguiria... Igual eu fiz aqui, né? Eu peguei... Vou pegar aqui uma outra grama dessas aqui. Vamos puxar esse asfalto pra cá aqui, né? Se eu puxar pra cá, ó... Ele já puxou, tá vendo? Então, ele já adiciona automaticamente se eu sair pintando. Então, se você foi objetivamente no espaço aqui de um que não tinha... Deixa eu ver se tem um que não tem. Todos aqui tem. Na verdade, todos pra cá tem. Todos pra cá tem. Então, não tem mais nenhum que não tem, não. Mas se você fosse pra algum espaço que não tivesse e você foi no create, você vai duplicar a coisa, né? Se você for no Edge, ele vai te dar uma lista dos que já existem. Então, na hora de planejar... E essa coisa de nomear também, importante. Você tá com asfalto com o nome de grama. Então, isso dá problema, entendeu? Porque se eu vier aqui no Edit e pedir pra adicionar, só tem grama. Tem grama baixa, grama... Tá escrito grama lauta, tentam ser... Aquilo que a gente conversou sobre revisar os nomes, tá? Seria grama alta, né? E... Se eu for na grama alta 1, ela é o asfalto, tá vendo? Entendi. Então, isso dificulta. Então, é legal... É meio sacal fazer as coisas assim, mas é bom assim. Eu prefiro fazer assim porque se eu não fizer assim, meus projetos, eles não ficam organizados porque eu não consigo manter uma certa disciplina de organização se eu não fizer ela muito pontual, né? Eu sou uma pessoa que se embanana, fácil. Então, o que eu faço geralmente é assim, nossa, quantas texturas eu preciso? Aí eu gosto de definir as texturas antes, já nomear elas, já deixar elas prontas, e aí eu ponho no projeto, na pasta, bonitinho. Antes de criar o terreno, sabe? Antes de começar o terreno, antes de ter esculpido, eu já tenho as texturas, eu já, tipo assim, fotografo, anoto, falo, não, peraí, quero fazer cenário, eu já faço a listinha, aí eu já faço a textura de cada coisa da lista, aí depois que eu queimo cada coisa da lista ali, se eu sentir falta de um, eu meio que já forcei um padrão. Mas, antes mesmo de eu vir aqui no, 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 no paint test, as texturas já estão numa pasta, já estão com nomes, já estão organizadas, porque se eu não fizer assim, cara, vai virar uma zona. Então, isso gera um comportamento que é o avesso do que se ensina em game design, tá, gente? Porque todo projeto que eu faço já tem meio cara de arte final, assim, por causa disso. Então, o próprio Takara, quando a gente está desenvolvendo, no primeiro mês do Takara, ele já tinha cara de jogo pronto. Ele não estava pronto, mas ele já tinha cara de jogo pronto. Mas é porque, se eu não montar os assets prontinhos, eu me embanando. Se eu tiver que ficar fazendo placeholder e tal, então, eu já criei a coisa meio com uma cara final, mesmo que eu vá substituir por uma versão melhor. E, geralmente, o que se ensina em game design é faz o protótipo rápido, não importa, depois você arruma, eu não consigo, eu me perco, eu me perco demais. Então, eu tenho que fazer antes, assim. Então, é muito difícil que eu avance num projeto sem ter uma certa quantidade de informação já definida, tá? E isso impede que eu faça esse tipo de coisa que eu fazia muito antes, né? Que é ter 3, 4 imagens da mesma coisa, porque eu não sabia que eu já tinha criado o que já estava linkado, o que já estava posicionado. Então, eu falei, não, deixa eu criar o link primeiro. Aí eu faço tabelinha, eu marco o checklist, eu falo, não, a grama já está feita. Aí eu olho pela listinha, não, a grama já está feita. Então, eu não preciso voltar a fazer, porque eu já escrevi num papel que está feito. e eu uso muito isso, eu faço as minhas tabelas no papel, com lápis, caneta, porque eu vou riscando o que está pronto, eu faço de um jeito meio, meio, que fica físico, forçoso, e do meu lado. Então, o tempo todo que eu estou trabalhando, eu tenho uma prancheta do meu lado, com os papéis de ofício, com a lista do que eu tenho que fazer, com a lista do que já está feito, e eu vou consultando isso sempre. Então, isso ajuda, tá, evitar que tenham essas, essas duplicatas acidentais, assim, beleza? Mas, assim, parte da recomendação é essa, reposicionar algumas coisas para gerar a identidade mais própria de cada canto da cidade, os assets estão faltando mesmo, assim, que você vê que, às vezes, faltam algo que tem uma sugestão melhor de comércio, as coisas de rua mesmo, as coisas que vão estar tipo cadeirinha, banquinho, né, então, sempre falta a vegetação que você falou que vai colocar, e pensar que talvez esse vilarejo não tenha cimento, talvez ele seja uma coisa mais... Rural. É, mais rural, ou se for ter uma cara de cimento, talvez você tenha que fazer uns calçamentos, umas coisas assim, né, umas moretinhas, né, mas acho que é isso. Acho que é isso. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui na nossa pastinha se tem mais... Não, a gente não tem mais cenários aqui. Pessoas, vou encerrar a nossa gravação aqui do OBS, tá, já agradecendo vocês pelos trabalhos, né, obrigado por mandar os trabalhos aí, espero que o vídeo também ajude quem estiver vendo, né, de alguma forma, né, agradeço sempre quem vem na aula, agradeço também quem está assistindo isso no YouTube. Valeu demais. Esse vídeo vai estar no nosso playlist do curso. Daqui a pouco, né, a gente vai colocar uma entrada nova de feedback de cenário, né, e para os alunos matriculados, eu espero que vocês estejam vendo isso a tempo. No dia 25, agora, tem entrega de cenário, espero que vocês observem esses comentários na hora de montar o seu cenário, que é o trabalho final. Eu, obviamente, quero todo mundo passando, não quero ninguém sendo reprovado, quero todo mundo sendo aprovado e avançando no curso, né. Então, não esquece de entregar os trabalhos, não, porque uma das maiores situações de reprovação são trabalhos não entregues, e aí, tipo assim, a pessoa desistiu, ela não desistiu, a gente fica sem saber se a pessoa vai tentar a matéria de novo. Geralmente, quem entrega o trabalho consegue seguir os critérios, eles são bem claros, então, essa é a minha preocupação, tá. Então, é isso aí. Valeu demais, pessoas.